Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui novamente para falarmos dessa vez sobre a Master League. Será que vai chegar ainda no eFootball 23 ou então no eFootball 2024? Quero debater sobre isso nesse vídeo. Mas lembrando que esse vídeo tem o apoio da OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar pelo link na descrição. Pessoal, estamos no início de 2023 e com isso já tivemos o retorno das principais ligas do Brasil e do mundo. Dentre elas os estaduais do Brasil Carioca, Campeonato Paulista e também teremos o retorno de várias ligas do mundo. Champions League, já tivemos o retorno do Campeonato Espanhol e em especial já tivemos o retorno do Campeonato Alemão. Onde você pode acompanhar os jogos de forma gratuita e ao vivo. Então faça o download agora mesmo para você poder acompanhar todas as notícias, estatísticas, mercado de transferências do mundo da bola e muito mais. Novamente, link na descrição ou baixe pelo primeiro link no comentário fixado. Vamos lá pessoal, vamos comentar aqui um pouco sobre a Master League. E o Renan Galvani falou o seguinte no seu Twitter. Conversa de bastidores. Tinha uma informação que a Master League do eFootball 23 não chegará na primavera como tinham dito, março a junho. Ela será adiada para sair junto com o eFootball 2024, ser o chamariz do jogo entre final de agosto a início de setembro. Não é oficial. Mas eu acho que esse rumor é bastante plausível. Assim como venho comentando nos meus últimos vídeos, inclusive no final do ano passado, quando comentava às vezes sobre a Master League. Eu comentei sobre essa possibilidade. E isso, cara, não é coisa de outro mundo para você pensar. Já que a Konami não está conseguindo cumprir alguns prazos. E acredito que ela não vai cumprir o prazo dessa Master League para a primavera europeia. De março a junho. E por outro lado também, pessoal, temos que pensar pelo lado comercial. Você vender a Master League em um lançamento do eFootball 24 vai chamar mais a atenção. Você pode colocar a Master League, por exemplo, em um trailer, em seu trabalho de marketing em geral. Se bem que a Konami não sabe muito bem o que é marketing, se é que vocês me entendem. Mas, de qualquer forma, comercialmente falando, você vender a Master League em um lançamento do eFootball 24 possa ser que hype mais o game, né? Não estou tentando passar o pano na cabeça da Konami. Pelo contrário, tá? Gostaria muito que a Master League fosse disponibilizado o quanto antes para o pessoal comprar e jogar eventualmente. Se fosse lançado amanhã, com certeza muitas pessoas iriam retornar. Com certeza muitas pessoas iriam voltar a jogar o eFootball 2023. Já que a gameplay, por exemplo, está bem agradável, principalmente no offline. E acredito que se a Master League estivesse presente, esse combo entre uma boa gameplay e uma Master League minimamente decente, traria muitos fãs de volta para a franquia, né? Hoje em dia só temos jogadores que jogam geralmente online, né? O pessoal que joga offline ou está no FIFA ou então está em outro jogo. Isso é muito triste, diga-se de passagem. Mas, cara, esse rumor do Renan Galvani, vou tratar como rumor, tá? Já que não é oficial, é muito plausível. E como eu falei anteriormente, não é uma coisa de outro mundo para você pensar, né? A Konami muito possivelmente vai fazer isso para chamar mais atenção do lançamento do eFootball 24. Se não acontecer mais adiamentos referentes a esse modo tão querido, né? Mas é isso, pessoal. Comente aqui embaixo a sua opinião. Você acha mesmo que a Konami tem a capacidade de lançar a Master League ainda nesse ano de 2023? Enfim, comente aqui embaixo nos comentários. No mais é isso, agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui.